Eu desço nessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias e portadas em jornais de folhas A me hundir Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Pega um caminhão na lona Rua no carro de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Das porra, baby Freud explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora, baby Estou indo embora, baby Estou indo embora, baby